Paz seja conosco! Estou aqui com minha Bíblia, quero abrir com você mais uma vez. Quero meditar com você em um ou dois versos. E eu espero que essas breves reflexões ajudem você na sua caminhada, enquanto nós nos preparamos para o céu. O conselho sempre é o mesmo, não saia de casa sem antes ouvir a voz do Senhor. E hoje ele vai falar mais uma vez ao nosso coração. O texto que eu escolhi encontra-se aqui em João 8, 30 e 31. O texto diz assim, Ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Durante seu ministério, Jesus chamou como discípulos pessoas diferentes, como Pedro, Tiago, João. Esse chamado implicava deixar tudo para segui-lo. De fato, nos evangelhos, o verbo seguir se tornou praticamente sinônimo para o que significa ser discípulo. Algumas pessoas tentam separar a fé em Jesus da fidelidade aos seus ensinos, como se a primeira fosse mais importante que a segunda. Mas Jesus não fez tal distinção. Para ele, os dois aspectos estão intimamente relacionados e são fundamentais para o verdadeiro discipulado. Um discípulo de Jesus é comprometido com sua pessoa, bem como com suas palavras. Embora haja sempre o perigo de ficar tão envolvido com as doutrinas e formas da fé, a ponto de perdermos de vista o próprio Jesus. Mas nós devemos também estar cientes de que é perigoso pensar que tudo o que importa é a nossa caminhada com o Senhor e crer nele, sem a necessidade de uma obediência. Jesus também usou o verbo aborrecer, ou seja, odiar, como uma hipérbole, que significa amar menos. A passagem da parábola de Mateus 22 esclarece o significado das palavras de Jesus. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Mateus 10, 37. Ou seja, Jesus deve ser o primeiro e ter o primeiro lugar em nossa vida, se nós quisermos ser verdadeiramente seus discípulos. Pensa nisso ao longo do dia. Vamos orar? Pai Celeste, queremos ser teus seguidores, teus discípulos. Para isso, que a tua graça se manifeste mais uma vez em nossa vida e que a tua bênção nos acompanhe ao longo desse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.